E aí galera, aqui quem fala é o BulletBaronXZ, esse aqui é o meu canal E hoje eu vou continuar o quadro Game Pobre Play Continuando com o jogo Armadillo Eu estou na terceira fase e vamos pro Game Play ver o que vai acontecer Bem, como você pode ver aqui a fase na neve Alguém querendo falar comigo Olha que viagem velho, pega Snowboy agora Vixe, é cabuloso Save Por enquanto ainda não apareceu nenhum bichinho aqui pra matar Filha da puta daqui a pouco deve estar aparecendo Filho Senhor Viu Senhor Minha missão é matar a filha da puta. Perigoso isso aqui. Tenho que preservar a minha vida ao máximo aqui, tá ligado? Porque o chefe desse... Dessa fase aqui é a Faleira. É dois filha da puta que ficam na operação da desgraça. Eu já tenho as mães aqui, sem alguém tentar ir. Porra! Porra! Filha da puta! Porra! 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 Então, vamos lá. Ah, caralho, o que está aí aqui, eu vou passar com uma raiva, vai desviar ela. Porra! Nossa, porra! Nossa, porra! Nossa, porra! Nossa, porra! Nossa, porra! Nossa, porra! Eu não me fudei aqui, eu não me fudei, tem uma parte aqui que é foda do que ele pega aqui, tem um bocado de bichinho vindo, tem agora mesmo, eu não me fudei, já estou vindo, vou tomar no cu agora mesmo. Ih, está desgrava, agora que eu não consigo, sei lá... Vai, 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 vai... Vou agora não. Pra entender a porra desse jogo, você sai de uma porra igual, da porra ta parecida. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Não, não! Cusão! Cusão! Porra! Porra! Que malucu! Que merda, velho! Bem roubado essa parte aqui, velho! Tá cheio de flash, cheio de bagulho! Muito essas porra, velho! Tomar no cu! Tomar no cu também! Ah, foda-se! Não vou matar mais essa desgraça, não! Filha da puta! Sai daqui! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Não vou matar mais! Vai, vai! Passa de todo mundo! Aí! Não vai! Vou! Filha da puta! Ah! Ah! Porra, vinheta! Ah! Porra, vinheta! Ah! Porra, vinheta! Ah! Pega essa miséria aí! Porra, vinheta! Porra, vinheta! Porra, vinheta! Porra, vinheta! Ah! Tá chegando um chefão aqui! Tá chegando! Porra! Ah! Ah! Não toda essa! Ah! 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 Porra, não tá soltando a porra da bomba? Olha, cara que você matou Uh, vocês são mais que eu não, filha da puta Ai, Deus, me empolguei Bem, galera, esse foi o final aí de Armadilão Espero que tenham gostado Na minha realidade foi uma bosta Mas tá de boa, né? A gente tenta, faz o que pode Bem, eu sou o BulletBaronX E esse aqui é meu canal Valeu por assistir, é nóis E tchau Não sei por que eu faço isso A porra tá no Facecam Eu chego e bota a porra da minha mão Mas forra Obrigado por assistir, é nóis